Que criança que não tem sonhos? Tem muitas que estão acompanhando a RIC TV Record agora e tem um sonho a ser realizado. Pessoas adultas também têm sonho. Penso eu que a partir do momento que você deixa de sonhar, você não tem nenhuma perspectiva de vida futura, acabou a vida para você. Eu acho que o sonho, independente da idade, vai até o final da vida. Mas tem uma criança que ela é especial agora aqui no Balanço Seral. Ela pediu ajuda do Balanço Seral e foi um esforço danado para a gente realizar essa ajuda. O Balanço Seral adora compartilhar alegrias e emoções e realizar o sonho de mais essa criança. Nós recebemos aqui um pedido de uma mãe. Uma mãe que tem o desejo de dar o filho Mateus a ele. Ele vai comemorar sete anos, uma festa diferente. Para muitos pode parecer uma coisa simples. Mas a mãe está desempregada e não tem condições de comprar sequer o bolo. Ele ainda é uma criança. Ele mais já sabe que no futuro ele quer ser policial militar. Como a nossa produção não mede esforços para ver sorrisos, adivinha se o Mateus não ganhou uma festa inesquecível. E adivinha onde essa festa? Dentro do quartel da polícia militar aqui em Curitiba. E você, você é nosso convidado para participar de mais essa emocionante comemoração. Agora no Balanço Seral. Mateus está completando sete anos de idade. Apesar de criança, já sabe bem o que quer ser quando crescer. Uma polícia. Para quê? Para me prender todos os bandidos. Um sonho que chegou até a nossa produção em forma de pedido. Veio da mãe, desempregada e sem condições de fazer uma festa de aniversário. E dar um presente para o filho, decidiu contar com a nossa ajuda. E assim, realizar o maior desejo de Mateus. Andar em uma viatura dos futuros colegas de profissão. A polícia militar. Estou aqui na casa desse garotão aqui, o Mateus. Quantos anos você tem, Mateus? Seis. Vai fazer quantos? Sete. Vai ficar moço, hein? E a gente recebeu uma cartinha muito especial da mamãe dele, a Ana. Que comoveu muito a produção da RIC TV, do Balanço Geral. E por isso que a gente está aqui. Conversar com a Ana primeiro. Já está querendo chorar antes de conversar, é? Já. Ó. O que você escreveu nessa cartinha? O Mateus, desde os dois anos, ele fala que vai ser policial. E ele sempre quis conhecer, andar de viatura. Conhecer um policial de perto. E a gente nunca teve condição de levar até um batalhão ou chegar num policial e conversar. E foi aí que eu resolvi mandar a carta. Porque a gente nunca fez um aniversário decente. É sempre a gente faz um bolo em casa mesmo. A minha mãe que faz. E esse ano ele pediu uma coisa diferente. Ele pediu pra conhecer um policial. Você quer ser o herói, é? Quero que nem os outros super-heróis, que eles têm outros tipos de viatura que são com os poderes deles. Antes de tentarmos realizar o sonho de Mateus, conhecemos um pouco da história de dificuldade enfrentada pela mãe para criar os quatro filhos sozinha. Principalmente Mateus, que sofre com alguns problemas de saúde. Ele já nasceu com um problema pulmonar. Ele tem bronquite, ele tem asma, ele tem rinite. Aí quando ataca a gente tem que sair correndo. Ele já teve várias crises convulsivas, ele já chegou a ficar 15 dias internado. Ele já ficou no oxigênio. Graças a Deus há um ano não dá nada assim nele, não ataca, né? Ele é muito estudioso, ele só recebe elogio da escola. Ele é muito estudioso, ele é muito educado. Ele é muito calmo, ele é assim o dia inteiro. Mas vamos ao presente de Mateus. Tem uns amigos na polícia militar. São muito gente boa, hein? Eu estava pensando em dar uma ligada para eles. Quem sabe eles vêm aqui para você dar uma volta de viatura, será? Eu vou querer. Você vai querer? Ele suspirou. Eu vou querer. Você ia achar legal? Ia. Deixa eu ver. Conta para ela o vídeo de quem. Vou ver aqui. Oi, já? O coração, tudo bem? Então, você vai ver se consegue? Então, ó, ele vai ver. Não prometeu, tá bom? Pode ser? Pode ser? Pode. Então tá bom. Vamos esperar? Vamos ficar aqui na rua. Vai que vem, né? Tá bom. Vamos esperar. De repente, ele é surpreendido pelo barulho de sirene. Os olhos de Mateus brilham. Parte do sonho está sendo realizado. Ó, bom dia. Bom dia. Você quer ser o Mateus? Sou. Tudo bom? Você quer ser polícia, Mateus? Quero. É? Ele tá chocado. Soldado. Vem atender alguma ocorrência aqui? Aconteceu alguma coisa? Vim conhecer o sonho do Mateus em ser polícia. Eita, Mateus, olha aqui. Olha aqui também. Eu não vou poder ir junto na viatura. Só você que vai poder. Tá podendo, hein, Mateus? Tô. O que você tá achando? Ótimo. O que você viu? O que você achou legal? A prisão. A prisão. Ali que vai quem ali? Os bandidos. Você vai prender um monte e pôr ele atrás. É. E lá vai o nosso pequeno policial feliz da vida na viatura com os policiais. No meio do caminho, mais surpresas. Duas motos da PM o esperavam pra fazer a escolta do passeio. A emoção maior vem agora. Que além de andar de viatura, que era o sonho do pequeno Mateus, ele vai conhecer de perto o vigésimo batalhão e ele não sabe disso. Dá uma olhada só. Carinha dele. Tanto é perdão. Onde é que você veio parar, Mateus? Fala pra mim. Vou parar aqui. Aqui é onde? O que é onde que é aqui? Aqui é onde as polícias treinam. Treina feliz? Tô. Como é que foi andar de viatura? Foi legal. O que que você gostou mais ali? Da sirene. Dentro do quartel, fomos recebidos pelo comandante do vigésimo batalhão de polícia militar. Mateus, vem cá. O que que você disse pra mim? Por que que você queria ser policial militar? Porque eles prendem bandidos. Mas o que que eles são pra você? Heróis? Super? Super heróis. Super heróis. É, foi isso que ele me disse, comandante. Tenha vontade, né? Conheça o nosso batalhão. O batalhão está de portas abertas, não só pra ele, mas pra comunidade, né? Que queira nos visitar, queira conhecer o nosso trabalho mais de perto, né? Então estamos aqui pra atender a comunidade, nós servimos a comunidade. Eu queria agradecer, em nome do Balanço Geral, da RIC TV, o pessoal da Comunicação Social da Polícia Militar, a vocês que prontamente nos atenderam com esse pedido especial, que não é nosso, né? É desse garoto que tem o sonho de um dia lá atrás vocês tiveram, né? Ótimo, tivemos, chegamos aonde estamos, porque concretizamos esse sonho, graças a Deus. E com certeza, se ele se manter assim, estudar bastante, obedecer aos pais e à mãe, respeitar os mais velhos, com certeza você vai chegar lá e vai ser, sim, um herói da sociedade. Mas faltava ainda realizar mais uma parte do pedido da mãe, dar uma festa de aniversário pro filho. Comandante, o senhor pode mostrar a última sala pra ele? Podemos, podemos, vamos lá. Foi um negócio bem legal lá pra você. Eee! Boa noite! Aqui é o refeitório do batalhão, aqui é onde o pessoal tá de serviço administrativo, né? Que trabalha aqui dentro, trabalha na rua, vem pra fazer a sua refeição, tomar o café da manhã, almoçar. O aniversário do Matheus. O aniversário do Matheus, que é hoje. Então vamos lá? Vamos lá. Parabéns a você, nessa barra de vida, que eu te vestia, É o dia. Foi mesmo de muitas surpresas. Esse é o brasão, tá? Tá bom? Tá aqui, ó. Meu Deus, que chique! E aqui também, ó. Você quer abrir pra ver o que que é? Quero. Então abre aí pra você ver. Pode entregar. Meu Deus! Olha! Você entrega por ele. Tá vendo, ó? Olha isso! Tá vendo? E isso daqui, ó, é um brasão do Vinter, onde nós colocamos que identifica a unidade da Polícia Militar que nós servimos. Esse aqui é o batalhão que atende toda a área aqui, toda a área leste de Curitiba. Os policiais que participaram da homenagem estavam de folga, outros de férias. Todos fizeram questão de participar voluntariamente desse importante momento na vida de Matheus. É uma emoção muito grande, né? Ver o brilho do olhar dele, tudo uma novidade pra ele, sempre sonhou, porém não teve um contato direto com os policiais, com a viatura. E foi tudo uma novidade pra ele estar no estado... Isso, prazer. Pra nós foi uma experiência única e, como o soldado Bessa já falou, é muito gratificante pra nós, né? Ter esse reconhecimento, né? De uma pessoa tão, né? Sete anos, tem a vida inteira pela frente, já tá tão decidido do que ele quer. Então, pra nós é muito gratificante, é uma honra. Um dia emocionante pra Matheus jamais esquecer. Ele e toda a família. É muito mais do que eu esperava. Muito mais? É mesmo? Muito mais. Acabei de falar, nem que eu me esforço o resto da vida. Não vou conseguir dar outro adversário desse. É mesmo? Tá muito feliz, tanto quanto ele. Muito, muito. Porque esse é o sonho dele. Esse é o sonho dele e eu vou me esforçar o máximo que eu puder pra poder realizar um dia o sonho dele.